Falando agora, claro, sobre essa história também do barão das criptomoedas, Leopoldo Ribeiro Neto, pessoal. 36 anos, se portava como um homem inteligente, conhecedor da bolsa de valores, o mundo das moedas digitais e de tudo envolvendo tecnologia. Tá? Com uma boa lábia, ele começava a se aproximar das vítimas com promessas de um lucro astronômico. E o melhor, hein? De maneira bem fácil. Era a receita perfeita para um golpe. Esse homem aí é investigado por mais de 60 estelionatos aqui no DF. A Jéssica Nascimento conversou com uma das vítimas e você confere tudo agora. Não tinha como desconfiar. Ele era muito educado, falava bem, entendeu? Falava três línguas. Um homem inteligente, articulado e acima de qualquer suspeita. Assim era Leopoldo Ribeiro Neto, de 36 anos. O homem foi preso nesta semana e é suspeito de aplicar golpes em pelo menos 60 vítimas. Uma das pessoas lesadas é esse vendedor, que prefere não mostrar o rosto. Eles se conheceram em 2021, quando a vítima perdeu o emprego e começou a trabalhar como motorista de aplicativo. E nisso aí eu fui fazendo as corridas para ele, ele pagava bem as corridas. E a gente foi criando uma amizade. Leopoldo e o homem se tornaram amigos. O suspeito sempre fechava corridas particulares com a vítima e pagava tudo em dia. Chegou a chamar o motorista para participar de ações na Bolsa de Valores. Ele mexia com day trade, né? Então essa... Ele perguntou se eu já tinha feito esse tipo de operação, aí me mostrou como é que funcionava. O negócio parecia bem tranquilo de fazer. Até fiz algumas, entendeu? E nisso aí a gente foi, né? Quando eu estava disponível e precisava de alguma corrida, eu fazia para ele. E fui fazendo e fui operando. Até que em um determinado dia, Leopoldo decidiu oferecer um carro para a vítima, no valor de 70 mil reais, alegando que o motorista precisava de um veículo melhor para trabalhar. O homem, então, decidiu vender o carro que tinha, para fazer negócio com o estelionatário. Chegou a oferecer um veículo para mim, falou que tinha pego um veículo de uma pessoa em São Paulo e queria me vender o carro e tal. Aí eu tinha o meu carro, né? E já estava, né? Já tinha pego a confiança dele. Aí vendi meu carro e passei o dinheiro para ele. Esses comprovantes mostram os depósitos feitos pela vítima. Mais de 30 mil reais. Depois de depositar, Leopoldo começou a inventar desculpas sobre a entrega do carro. Nessa conversa, a vítima questiona onde está o veículo. Diz que já está com vergonha dos amigos e da mãe. Leopoldo responde, todos irão ver o seu carro. O que não aconteceu. E nisso aí ele foi dando um banho-maria, né? Que fala, foi cozinhando, cozinhando, até chegar uma hora que ele me pegou e me bloqueou. A vítima perdeu os 30 mil reais em 2021. Mas só foi agora, quase dois anos depois, que Leopoldo foi preso. E durante todo esse tempo, ele continuou agindo normalmente, captando mais e mais vítimas. Só que diversas pessoas registraram boletins de ocorrência contra o homem aqui, na 10ª DP, delegacia localizada no Lago Sul. Os policiais, então, descobriram que Leopoldo trabalhava como revendedor de celulares. Na verdade, ele revendia só na teoria. Porque, na prática, ele anunciava os produtos pela internet ou também nos corredores, na feira dos importados em Taguatinga. Quando ele fechava a compra, fugia, levando o dinheiro das vítimas. Leopoldo responde a cinco inquéritos policiais por estelionato e estava foragido da justiça desde outubro do ano passado. Assim como a vítima que entrevistamos no início da reportagem, o homem também ganhava a confiança dos clientes para depois fugir com dinheiro. Esse homem é suspeito do cometimento de mais de 60 crimes de estelionato em todo o Distrito Federal. Dentre os golpes principais, podem ser elencados aqui o golpe do falso smartphone, que ele prometia para as vítimas a venda de um smartphone iPhone. Depois desaparecia e bloqueava todas as redes sociais. Bem como a fraude de investimento em criptomoedas. Ainda segundo a polícia, o homem atuava ainda como investidor de criptomoedas, prometendo retornos astronômicos às vítimas, que ficavam sempre no prejuízo. Ele foi preso na casa de parentes em Samambaia e agora segue à disposição da justiça. Estelionatário, esses caras, um 7-1 é isso aí mesmo. O cara ganha a gente na lábia e a gente acaba caindo na conversa deles. Mas aí, tá aí, a justiça tá rada, mas não falha, né? Que homem, vamos ficar atentos nisso aí e dobrar a tensão, tá bom, pessoal? Olha só.